Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Vejam como correu o último dia de Bruna Gomes e Bernardo Sousa juntos na Madeira. Não é assim para o Bernardo, essa melancia está com uma cara tão boa e ele está, por acaso, está. Aceita essa melancia comigo? Sim. Estou disposto. Está o quê? Estou disposto. Está o quê? Olha as notas de um piloto. Trava e fecha. Há notas do copiloto, não é, na verdade? É um trecho para tarde. Olha isso, dei quatro, trava. A FX, deixa eu ver. Fecha em três. A fecha em três. Fecha em três. Mas ele diz aqui, fecha e tem mais uma palavra. Olha, gente, direita três, esquerda três, mais um. É, direita quatro, trava e fecha em três. Misericordioso. Afoga. É fundo. Afunda, esquerda af. Não, não é afunda, é afaga. É afaga. Esquerda af, 80. Não é af, é afundo. Afaga, afaga. Afaga. Esquerda afunda, 80. Esquerda cinco, afunda, 80. No marco, traje, traje. Atenção, travagem. Atenção, travagem na esquerda seis, e seis, dez. Esquerda seis é travar, fecha em quatro. E? E? D cinco, F vezes quatro, true. Direita cinco. Direita cinco. Afaga. Não, afaga. Afichar. Fecha em quatro. Trava. Fecha em quatro. Esquerda de duas mais. Traduzindo. Eu já estava na grota. Sabe o que é que é este papo? É um de batata doce. E tu, gente, tu comeu o quê? Lapas. Lapas. Vamos ver tanto doce. Lapas. Isso aqui é uma lapa. Isso aqui. Claramente, és tu. O Negomes já apanhou o avião e já está em casa. Vejam. Cheguei em casita. Ai, estou muito cansadita. Ai, olha, voltei da madeira. Amanhã eu tenho trabalho. E é isso. Espero que o teu dia tenha sido bom. Tu sabe que quinta-feira sempre tem um conteúdo aqui especial, né? Especial. Mais conteúdo aqui. Enfim. E adoro esse dia porque vocês me mandam várias mensagens e ficam acompanhando o meu dia por aqui também. Então, eu gosto disso. Então, eu gosto disso. Enfim. Uma boa noite. O pessoal de Portugal já está dormindo. E para o Brasil ainda dá tempo. Boa noite. Até amanhã. Boa sexta. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já. Até já. Tchau.